Edinho, depois dessa daqui eu vou fazer aquela pausa para o descanso Mas valeu moleque, é nóis, tomo junto sempre Com dificuldade aos tantos e barrancos, mais sobrevivendo Beleza E outra, daqui a pouco nós voltamos no suco, é tipo normal Já demos uma cavucada hoje, já perdemos, já ganhamos Vamos voltar com a boca sangrando para casa, esse é o objetivo, tamo junto, fala aí Você já fez 7 barras 1 e perdeu a partida, e perdeu a partida Então tá bom, já temos história para contar, certo? Então tá bom, esse era o objetivo, pai Nossa, eu peguei um, peguei os dois, perderam tudo Aí, boa Só falta um, tá lá, tá lá, tá lá Ele me matou, ele ia salvar e parou Filho da puta, filho da puta, ele ia salvar e parou Salvou, mano Tá aí, ó, tá aí, ó, tá aí, ó Vai jogando granada, vai jogando granada Pula, 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 pula Aí, ó, ele vai salvar, ele vai salvar, ele vai salvar Agora, atira, atira, atira na cabeça Não, não, furico Valeu Ai, Edil, por que tu perdesse essa? Você queria o furico dele, né, miserável? Eu te odeio, Edil, meu Deus Não, furico, 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 olha só que misera, véi Aí, Edil, você é o pior, véi Dá um furico, 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 furico É nóis, moleque, tamo junto, mano Eu sei, véi Aí, o cara falou, mano, você vai tomar dedada no furico Lé, mano, tu tá... É nóis, moleque, tamo junto Valeu, mano